Pack para o game The Cycle Frontier está gratuito, pode ser resgatado agora de graça e sem custos extras a nova DLC Fresh Fortunes Pack, tanto na Steam e na Epic Games Store, corra e aproveitem. Lembrando o Fresh Fortunes Pack requer o jogo base The Cycle Frontier e pode ser adquirido até o dia 13 de abril. Fresh Fortunes Pack entrega aos jogadores um traje completo com peitoral, luvas e botas, além de uma bela skin de arma para o Rifle C-32 Bolt Action. The Cycle Frontier é um jogo gratuito de tiro em primeira pessoa, com elementos de PvP e PvE, de alto risco, suspense e perigos. Durante as partidas, os jogadores precisam procurar por materiais e outras riquezas em um mundo alienígena abandonado e devastado por uma tempestade mortal, habitado por monstros e outros prospectores ambiciosos. Mais informações no link da descrição ou nas páginas da Steam e Epic Games Store. Obrigado por assistir até aqui, deixe o seu like, inscreva-se, comente e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui.